Obrigado Abraão. A gente fala agora de mais uma perda no humor. Morreu aos 41 anos o humorista Heraldo Funtini, conhecido principalmente pela personagem Lili. O artista foi vítima de um mau súbito em Belo Horizonte. O corpo foi enterrado na tarde deste domingo. Famosos prestaram homenagens nas redes sociais. O humorista Whindersson Nunes escreveu que perdeu um amigo na comédia e que talvez o céu estivesse precisando de mais graça. A gente...